E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA18C Hornet, o título diz aí Reabastecimento Aéreo. Pessoal, essa é a última semana dos vídeos de reabastecimento desse mês, viu? Essa é a última semana dos vídeos de reabastecimento aéreo. Vamos colocar durante essa semana todos os vídeos do FA18C Hornet. Estamos aqui no mapa do Cáucasus, vamos fazer um revo aqui básico, são com a data do mês de julho, só ver a configuração aqui. Estou no DCS normal, eu estou com dois tanques vazios aqui e estou com 9.000 e algumas libras de combustível. Quando eu encher os dois tanques externos e mais um interno, vai para 15.000 libras. Então, vamos reabastecer ele com 15.000 libras. Só ver o avião tanque aqui. Ah, o avião tanque é um KC-130. A frequência do Takan é 67X e o rádio dele é a frequência 251. Espera aí. 251, deixa eu ver se tem algum preset aqui. 251 é o preset 18. Vai ser simplesinho. A aeronave está na runway aqui. Então, só decolar, alinhar, entrar em contato e se aproximar da aeronave. Bora lá. Só ver o que é a altitude ele está. 17.000 pés. Vai ser moleza, pessoal. Acompanha aí. Reabastecimento aéreo do FA18C Hornet. Acompanha aí. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Let's fly. Vamos voar. Só decolar aqui. FA18C Hornet no mapa do Cáucas. Vamos fazer um reabastecimento aéreo aqui rapidinho, pessoal. Só ele pegar a altitude aqui para deixar ele segura. Enquanto isso... Espera aí. É, tenho a impressão que esse som está alto demais. Espera aí. Só alinhar esse aqui. Piloto automático. Olha lá, rádio, né? Preset 18 que eu falei. 251. Vamos ver como é que ele está lá. Texco. Texco, 1, 1. Ford, 1, 1. Requestra de rejeitar. Como é que está as coisas aí, parceiro? Ford, 1, 1. Tecnico, 1, 1. Proceed to pre-contact at 17.000. At 2, 4, 0. Moleza. 17.000 pé, 240. Vamos ver o Takan, que eu falei que era 67X. DCN. Ligado. 67. Enter. A, A, A. A ele aqui, ó. Vamos tirar o waypoint. E vamos colocar a TCN. Aqui tem o rumo do Takan. E a distância. Copiou? Vamos subir. Ele está bem aqui em cima aqui. O flap aqui vai ficar no automático e a marmenta o desligado. Quando você chegar próximo dele, tem que desligar o radar também. Vamos subir primeiro. 17.000 peças. 17.000. Se você quiser ver a hora que ele estiver reabastecendo, dá dois cliques e vem em fuel. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aqui é o total de combustível. 15.000 libras. Aqui, ó. Aí ele indo para a minha esquerda. E ó que ele está bem aqui, ó. Dá para você ver no mouse aqui? Olha ele ali. Aqui, ó. Dá para vocês verem aí? Ah, oi de ninja. Quatro milhas, né, filho? Dá para ver de boa. Aqui é o mês de julho. Mês de céu de brigadeiro. Quando o céu está tudo azulzinho. Não tem nenhuma nuvem. Aí é moleza, né? Vamos ver se a gente não perde de vista ali. Vamos ver se a gente não perde de vista ali. Vamos dar uma olhada nele. E boa. Estamos fazendo reabastecimento aéreo do FA-18C Hornet aqui no mapa do Cáucaso. Mês de julho. Mês de céu limpinho. Mês de céu de brigadeiro. Esses vídeos é para incentivar o pessoal que ainda não sabe fazer revo. Infelizmente tem de praticar, pessoal. Ou felizmente, né? Sem prática aqui no DCS você não consegue nada. Não é só entrar na aeronave e apertar um botão, não. A coisa não funciona assim, não. Beleza. Vamos ligar a sonda aqui, ó. Bem aqui no nariz da aeronave. Vamos diminuir a potência aqui. Vamos desligar o radar. Sei lá se eu travo nele e atiro nele, né? Aqui tá off. Aqui também mostra a quantidade de combustível. Então não precisa nem colocar no painel aqui. A não ser que você queira sofrer, né? Depois eu volto lá e mostro a configuração da velocidade. Nessa altitude aqui, né? Para esse avião tanque, que é o KC-130. Vamos avisar para ele que nós estamos aqui. Ainda tá longe para ele autorizar. Radar desligado. Ele tá fazendo aquela curvinha clássica, né, filho? Ó, dá uma freadinha aqui. Senão nós vamos passar direto. Vamos chegar mais perto. Devagar agora. Coloca o HUD centralizado com a sonda. Vamos ver se ele autoriza. Autorizou. Que bom. Agora, bem devagarzinho, pessoal. Visão periférica e não olha para o sexto. Centraliza o HUD lá, ó. 10 graus. E continua subindo. 10 graus. Continua subindo. 10 graus até no tanque lá. No comecinho da mangueira. Qualquer coisa, dá uma trimada aí. Se você ver que não vai acertar, dá uma afrouxada no... Na manete aí. Olha lá. Centralizado. Devagar. 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 Vai pegar. Beleza. Você está tomando combustível. Opa! Para onde eu estou indo? O que é isso, filho? Vamos voltar de novo. Centraleza. 10 graus. Devagar. Visão periférica. Não é para o sexto. Centraleza. Tira a potência. Tira a potência. Visão periférica. Está calvalgando. Mantenha aí a formação. Devagar. Devagar. Tira a potência. Agora dá uma apertadinha. Dá uma trimada para ele descer um pouco. Vai saltar, filho. Agora é só esperar encher o tanque. Desce, cara. Ué! Recua um pouquinho. Estão muito para frente aqui. Estica a mangueira. Aqui está bom. Mantenha aí. A lateral do avião tanque lá. Pega aquele ali como referência. E seja suave aí na manete. Na medida que ele vai enchendo ele vai pesando. Então ele vai recuando para trás. Mantenha. Acelera um pouquinho. E vai aqui até encher o tanque. 15 mil libras, senhores. Esquenta não. Quando ele encher ele avisa. Sem colocar nenhum painel ali. Para ficar te torturando, não. A única coisa que você tem que fazer é isso aqui. Pelotar. Está fazendo a curva? Faz a curva. Se ele parar, você também para. Um pouquinho para frente. Para onde ele for, você tem que ir. E seja suave. E seja suave. Gentil com ele. Só isso. Viu? Isso aí. Revo concluído. Missão concluída. E ele vai Cumprir a missão dele E nós vamos pra casa DCS-8 FA-18C Ronat Eu deixei o F-18 por último Porque ele é o mais fácil de fazer régua Deu pra pegar aí pessoal Durante essa semana vai ter só vídeo De reabastecimento Como é a última semana do mês Eu vou colocar todos os vídeos do F-18 Se você quiser Dar uma olhada no meu canal aí Tem mais vídeo aí De outras aeronaves, é lógico né Tem do A-10 Tem do F-16 Tem do Mirage 2000 Tem do AV-8B Na de ataque É aquela esqueminha pessoal, não esquece de dar o joinha Não esquece de assinar o canal E principalmente não esquece de Compartilhar o vídeo Qualquer coisa Pergunta aí Obrigado, fui E aí E aí Obrigado.